O Brasil hoje é uma das dez maiores economias do mundo e dada a nossa taxa de crescimento, é quase certo que nós passaremos a França e o Reino Unido em termos de produto agregado nos próximos três, quatro anos, algum período, assim, depende do que acontecer, quantas recessões tiverem, quanto crescimento a gente tiver, vai ser uma combinação das duas coisas. Uma coisa interessante é pensar o que o Brasil em 2001 você tem, primeiro você tem um mercado interno enorme, um dos maiores mercados internos do mundo, que está sendo suportado pelo crescimento de renda e por um sistema financeiro que é bastante desenvolvido, o sistema financeiro brasileiro passou muito melhor por essa crise que o sistema financeiro lá fora, de maiores países lá fora, e nós temos um setor agrícola muito eficiente, e nós temos algumas firmas que são altamente competitivas, as multinacionais brasileiras, e demora um tempo, aí você vê como esses processos são lentos, a abertura começa em 1990, é claro que ela vai continuando na década de 90, mas o comércio realmente só começa a crescer rapidamente a partir de 1999. Então agora a gente chegou num novo patamar, que não é um nível muito alto, mas é razoável, entre 25% e 30% do produto. O plano real de 1999 foi uma tentativa importante, depois de várias outras, mas que realmente funcionou. O sistema de taxas de câmbio flutuante, junto com a meta de inflação que foi criada depois de 1999, a lei de responsabilidade fiscal, as metas de superávit primário, e algumas políticas de longo prazo para melhorar a balança fiscal, por exemplo, a reforma da previdência feita pelo presidente Lula no começo do governo dele. E hoje o Brasil, embora a gente leia no jornal que a inflação está aumentando, e é verdade que a inflação está aumentando, mas os números são outros. Você fala em agora, inflação no Brasil, as pessoas, quando dizem, vai chegar, talvez, eu não faço presidência de inflação, não sei, mas os números se lê são 6,5%, 7%, então nós estamos já em um outro patamar do que era nessa época. Mas ainda há problemas de infraestrutura no Brasil. Se você, por exemplo, olhar, tem um trabalho do World Economic Forum, você vê que o Brasil tem a pior infraestrutura de esportes quando comparado com economias que a gente pode pensar que estão no mesmo nível de desenvolvimento, até mais baixo, como a Índia ou a China, são países mais pobres. E os problemas de infraestrutura não são só em portos, nossas estradas são ruins, nossas ferrovias são ruins, nenhuma parte vai ter que ser financiada pelo governo. E a única maneira de você fazer isso é você aumentar a chamada poupança pública. Um problema que a gente ainda não resolveu é o problema do nível de investimento no Brasil. O Brasil ainda investe muito pouco. Há uns anos atrás eu fiz uma conta, como a gente diz em inglês, back of the envelope, quer dizer, sem muita seriedade. Mas eu cheguei à conclusão que o Brasil não iria crescer as taxas, que a gente quer crescer, digamos, 6% ao ano, em períodos prolongados, com uma taxa de investimento de menos de 25% do PIB. E a gente não tem chegado lá. A gente, de vez em quando, dá umas certas aumentadas, domínio 9 o número crescer, mas está sempre por volta de 20% do PIB, um pouco abaixo de 20% do PIB. E isso é um problema sério. Eu acho que a ideia é que nós vamos crescer sem ter uma taxa de investimento adequada por períodos prolongados. Se isso acontecer, vai ser um milagre. Outros problemas que nós temos ainda, problemas de educação, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu já falei um pouco sobre isso. Nós precisamos aumentar a eficiência do setor público. Há tentativas, principalmente nos estados, mais ou menos, melhoria do clima de negócios. Mas eu quero terminar para falar de duas coisas que eu acho que são muito importantes, que são menos discutidas. Primeiro, é a questão das cidades. As cidades, hoje em dia, as cidades antigas, se você olhar uma cidade como São Paulo ou como Chicago, eles eram cidades para você economizar custo de transporte. A razão que São Paulo aparece é porque você tem algumas fábricas em São Paulo e quem quer fazer uma fábrica que vai fornecer um insumo para aquela fábrica que está em São Paulo, por exemplo, a fábrica de automóvel, tem que estar em São Paulo. Porque se ele está fora de São Paulo, o custo de transporte é muito alto. Hoje isso acabou, porque, em primeiro lugar, o custo de transporte baixou tremendamente. Se você pensa, quanto custava, eu não tenho esse número na minha cabeça, eu já vi algumas estatísticas desse tipo, quanto pesava um dólar de produto, você pensa num telefone antigo, num automóvel, compara isso com telefone celular, com computador. O valor por peso aumentou muito. Então, transporte hoje já não é uma coisa tão importante. Houve também melhorias no sistema de transporte, melhoria em logística, etc. Então, o que é uma cidade hoje? Uma cidade hoje, como diz o meu ex-aluno Edward Glazer, que escreveu um livro sobre o assunto, uma cidade hoje é um local para você... Tem duas funções. Uma é que as pessoas aprendem umas com as outras. É um lugar que você se torna mais produtivo, porque há pessoas produtivas ali. E a segunda é um lugar que você se diverte. Isso leva uma visão de cidade muito diferente da visão de cidade que tem hoje. Acho que a cidade protótipa disso hoje em dia é Nova York. E eu vou terminar com esse gráfico, que mostra o seguinte. Praticamente toda pesquisa importante, toda patente importante é registrada nos Estados Unidos. Ela pode ser registrada em vários lugares, mas ela também é registrada nos Estados Unidos, porque, obviamente, é um mercado muito grande, etc. Então, eu peguei aqui os números de pesquisas, de patentes dadas aos diferentes países. Se você olhar por volta do ano 2000, e isso não é tanto tempo assim, a maioria de vocês já tinha até nascido no ano 2000, se você começar no ano 2000, Brasil, China e Índia estão no mesmo lugar. cada um deles produzindo perto de entre 150 e 200 patentes por ano. E olha o que aconteceu com a China, olha o que aconteceu com a Índia e olha o que aconteceu com o Brasil. O Brasil está completamente estacionado nesse processo. A Índia já tem aumentado bastante. A China, então, é uma coisa que eles multiplicaram por 10 nesse período de 10 anos. E é isso que eu acho que é uma das coisas que a gente está perdendo. A China, então, é uma das coisas que a gente está perdendo.